CAPÍTULO II. DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS Artigo 5º. É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Artigo 6º. A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. § 1º. O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a recondução, devendo ser renovado a cada ano um quinto dos membros do colegiado. § 2º. Os dirigentes da Comissão somente perderam o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. § 2º. Os dirigentes da Comissão somente perderam o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. § 3º. Sem prejuízo do que prevém a lei penal e a lei de improbidade administrativa, será a causa da perda do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e das proibições inerentes ao cargo. § 4º. Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competido ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento. § 5º. No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, assumirá o diretor mais antigo ou mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições. § 6º. No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de diretor, proceder-se-á, a nova nomeação pela forma disposta nesta lei, para completar o mandato do substituído. § 7º. A Comissão funcionará como órgão de deliberação colegiada de acordo com o seu regimento interno, e no qual serão fixadas as atribuições do Presidente, dos diretores e do colegiado. § 7º. A Comissão custeará as despesas necessárias ao seu funcionamento com os recursos provenientes de § 7º. Dotações das reservas monetárias ao que se refere o art. 12 da Lei nº 5.143, de 20 de outubro de 1966, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.342, de 28 de agosto de 1974, que lhe forem atribuídas pelo Conselho Monetário Nacional. § 8º. Dotações que lhe forem consignadas no Orçamento Federal. § 9º. Receitas provenientes da prestação de serviços pela Comissão, observada a tabela aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. § 9º. Renda de bens patrimoniais e receitas eventuais. § 9º. Receitas de taxas decorrentes do exercício de seu poder de polícia, nos termos da Lei. Art. 8º. Compete a Comissão de Valores Mobiliários. § 9º. Regulamentar, com observância da política definida pelo Conselho Monetário Nacional, as matérias expressamente previstas nesta Lei e na Lei de Sociedades por Ações. § 9º. Administrar os registros instituídos por esta Lei. § 9º. Fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o artigo 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, as pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados. § 9º. Propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado. § 9º. Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. § 9º. O disposto neste artigo não exclui a competência das Bolsas de Valores, das Bolsas de Mercadorias e Futuros, e das entidades de compensação e liquidação com relação aos seus membros e os valores mobiliários nelas negociados. § 2º. Serão de acesso público todos os documentos e autos de processos administrativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado por expressa disposição legal. § 3º. Em conformidade com o que dispuser seu regimento, a Comissão de Valores Mobiliários poderá § 1º. Publicar projeto de ato ou normativo para receber sugestões de interessados. § 2º. Convocar, a seu juízo, qualquer pessoa que possa contribuir com informações ou opiniões para o aperfeiçoamento das normas a serem promulgadas. Art. 9º. A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2º do art. 15º, poderá § 1º. Examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros ou documentos, inclusive programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de 5 anos. § 2º. A Línea a. As pessoas naturais e jurídicas que integram o sistema de distribuição de valores mobiliários. Art. 15. A Línea b. Das companhias abertas e demais emissoras de valores mobiliários e, quando houver suspeita fundada de atos ilegais, das respectivas sociedades controladoras, controladas, coligadas e sociedades sob controle comum. A Línea c. Dos fundos e sociedades de investimento. A Línea d. Das carteiras e depósitos de valores mobiliários. Art. 23 e 24. A Línea e. Dos auditores independentes. A Línea f. Dos consultores e analistas de valores mobiliários. A Línea g. De outras pessoas quaisquer, naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso quinto. Deste artigo, para efeito de verificação de ocorrência de atos ilegais ou práticas não equitativas. Inciso II. Intimar as pessoas referidas no inciso I. Aprestar informações, ou esclarecimentos, sob combinação de multa, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no artigo 11. Inciso III. Requisitar informações de qualquer órgão público, autarquia ou empresa pública. Inciso IV. Determinar as companhias abertas que republiquem, com correções ou aditamentos, demonstrações financeiras, relatórios ou informações divulgadas. Inciso V. Apurar, mediante processo administrativo, atos ilegais e práticas não equitativas de administradores, membros do Conselho Fiscal e acionistas de companhias abertas, dos intermediários e dos demais participantes do mercado. Inciso VI. Aplicar aos autores das infrações indicadas no inciso anterior às penalidades previstas no artigo 11, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal. § 1º. Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá Inciso I. Suspender a negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso de Bolsa de Valores. I. Suspender ou cancelar os registros de que trata esta lei. Inciso III. Divulgar informações ou recomendações como o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado. Inciso IV. Proibir aos participantes do mercado, sob combinação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao seu funcionamento regular. § 2º. O processo, nos casos do inciso V. deste artigo, poderá ser precedido de etapa investigativa, em que será assegurado o sigilo necessário à elucidação dos fatos ou exigido pelo interesse público, e observará o procedimento fixado pela Comissão. § 3º. Quando o interesse público exigir, a Comissão poderá divulgar a instauração do procedimento investigativo a que se refere o § 2º. § 4º. Na apuração de infrações da legislação do mercado de valores mobiliários, a Comissão priorizará as infrações de natureza grave, cuja apenação proporciona maior efeito educativo e preventivo para os participantes do mercado, e poderá deixar de instaurar o processo administrativo sancionador, consideradas a pouca relevância da conduta, a baixa expressividade da lesão ao bem jurídico tutelado e a utilização de outros instrumentos e medidas de supervisão que julgar mais efetivos. § 5º. As sessões de julgamento do colegiado, no processo administrativo de que trata o inciso V. § 6º. Deste artigo, serão públicas, podendo ser restringido o acesso de terceiros em função do interesse público envolvido. § 6º. A Comissão será competente para apurar e punir condutas fraudulentas no mercado de valores mobiliários sempre que § 6º. Seus efeitos ocasionem danos a pessoas residentes no território nacional, independentemente do local em que tenham ocorrido, é § 6º. Os atos ou omissões relevantes tenham sido praticados em território nacional. Artigo 10. A Comissão de Valores Mobiliários poderá celebrar convênios com órgãos similares de outros países, ou com entidades internacionais, para assistência e cooperação na condução de investigações para apurar transgressões às normas atinentes ao mercado de valores mobiliários ocorridas no país e no exterior. § 1º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá se recusar a prestar assistência referida no caput deste artigo quando houver interesse público a ser resguardado. § 2º. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às informações que, por disposição legal, estejam submetidas a sigilo. Artigo 10-A. A Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central do Brasil e demais órgãos e agências reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha por objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade de auditória, podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas. § 1º. A entidade referida no caput deste artigo deverá ser majoritariamente composta por contadores, dela fazendo parte, paritariamente, representantes de entidades representativas de sociedades submetidas ao regime de elaboração de demonstrações financeiras previstas nesta Lei, de sociedades que auditam e analisam as demonstrações financeiras, do órgão federal de fiscalização do exercício da profissão contábil de universidade ou instituto de pesquisa com reconhecida atuação na área contábil de mercado de capitais. Artigo 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba a fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente. § 1º. Advertência § 2º. Multa § 3º. Revogado § 4º. Inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários. § 5º. Suspensão da autorização ou registro para o exercício das atividades de que trata esta Lei. § 6º. Inabilitação temporária, até o máximo de 20 anos, para o exercício das atividades de que trata esta Lei. § 7º. Proibição temporária, até o máximo de 20 anos, de praticar determinadas atividades ou operações, para os integrantes do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários. § 8º. Proibição temporária, até o máximo de 10 anos, de atuar, direta ou indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado de valores mobiliários. § 1º. A multa deverá observar, para fins de dosimetria, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica do infrator e os motivos que justifiquem sua imposição, e não deverá exceder o maior destes valores. § 2º. O dobro do valor da emissão ou da operação irregular. § 3º. Três vezes o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito, ou... § 4º. O dobro do prejuízo causado aos investidores em decorrência do ilícito. § 2º. Nas hipóteses de reincidência, poderá ser aplicada a multa de até o triplo dos valores fixados no § 1º deste artigo. § 3º. As penalidades previstas nos § 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do caput deste artigo somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários, ou nos casos de reincidência. § 4º. As penalidades somente serão impostas com observância do procedimento previsto no § 2º do artigo 9º desta Lei, cabendo recurso para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. § 5º. A Comissão de Valores Mobiliários, após a análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o procedimento administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e regulamentares cujo cumprimento lhe caiba a fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no qual se obrigue a § 1º. Cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários, é § 2º. Corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos. § 6º. O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não importará a confissão quanto a matéria de fato, nem reconhecimento de licitude da conduta analisada. § 7º. O termo de compromisso deverá ser publicado no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, com discriminação do prazo para cumprimento das obrigações eventualmente assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial. § 8º. Não cumpridas as obrigações no prazo, a Comissão de Valores Mobiliários dará continuidade ao procedimento administrativo anteriormente suspenso, para aplicação das penalidades cabíveis. § 9º. Serão considerados, na aplicação de penalidades previstas na lei, o arrependimento eficaz e o arrependimento posterior ou a circunstância de qualquer pessoa, espontaneamente, confessar ilícito ou prestar informações relativas à sua materialidade. § 10º. A Comissão de Valores Mobiliários regulamentará a aplicação do disposto nos § 5º a 9º deste artigo aos procedimentos conduzidos pelas Bolsas de Valores, Bolsas de Mercadorias e Futuros, Entidades do Mercado de Balcão Organizado e Entidades de Compensação e Liquidação de Operações com Valores Mobiliários. § 11º. A multa aplicada pela inexecução de ordem da Comissão de Valores Mobiliários, nos termos do inciso II. do caput do inciso IV. do § 1º do art. 9º desta Lei, independentemente do processo administrativo previsto no inciso V. do caput do art. 9º desta Lei, não excederá, por dia de atraso no seu cumprimento, o maior destes valores. Inciso I. 1.000 do valor do faturamento total individual ou consolidado do grupo econômico, obtido no exercício anterior à aplicação da multa, ou Inciso II. R$ 100.000. § 12º. Da decisão que aplicar a multa prevista no parágrafo anterior caberá recurso voluntário, no prazo de 10 dias, ao colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, sem efeito suspensivo. § 13º. Adicionalmente às penalidades previstas no caput deste artigo, a Comissão de Valores Mobiliários poderá proibir os acusados de contratar, por até de 5 anos, com instituições financeiras oficiais e de participar de licitação que tenha por objeto aquisições, alienações, realizações de obras e serviços e concessões de serviços públicos, no âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal e das entidades da Administração Pública indireta. § 14º. Os créditos oriundos de condenação do apenado ao pagamento de indenização em ação civil pública movida em benefício de investidores e demais credores do apenado e os créditos do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, ou de outros mecanismos de ressarcimento aprovados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários, se houver, preferirão aos créditos oriundos da aplicação da penalidade de multa. § 15º. Em caso de falência, liquidação extrajudicial ou qualquer outra forma de concurso de credores do apenado, os créditos da Comissão de Valores Mobiliários oriundos da aplicação da penalidade de multa de que trata o inciso II. do caput deste artigo serão subordinados. § 12º. Quando o inquérito, instaurado de acordo com o § 2º do art. 9º, concluir pela ocorrência de crime de ação pública, a Comissão de Valores Mobiliários oficiará ao Ministério Público, para a propositura da ação penal. § 13º. A Comissão de Valores Mobiliários manterá serviço para exercer atividade consultiva ou de orientação junto aos agentes do mercado de valores mobiliários ou a qualquer investidor. Parágrafo único. Fica a critério na Comissão de Valores Mobiliários divulgar ou não as respostas às consultas ou aos critérios de orientação. Art. 14. A Comissão de Valores Mobiliários poderá prever, em seu orçamento, dotações de verbas às bolsas de valores e às bolsas de mercadorias e futuros.